Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu cerca de 20 pássaros silvestres e aplicou, gente, quase 60 mil reais em multas. A ação aconteceu em um ginásio no bairro Anápolis. E sobre esse assunto, quem conversa comigo novamente é o Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, foi uma denúncia anônima que resultou nessa operação no bairro Anápolis, em Caratinga. A operação dizia que ocorria um torneio de pássaros em um colégio, em um ginásio ou melhor, e que havia indícios de irregularidade. Portanto, os policiais militares de meio ambiente foram para o local e os organizadores apresentaram toda a documentação. O evento estava regular. De fato, o documento dizia que o torneio estava autorizado. Porém, foram constatadas algumas irregularidades, como pássaros sem anilhas. Como você disse, 20 pássaros foram apreendidos. Ainda de acordo com a PM Ambiental, foi apresentada uma autorização de uma espécie de pássaro. Mas ficou constatada que se tratava de pássaros de outra espécie. E também havia compra e venda de pássaros. Ação que é irregular, segundo a Polícia de Meio Ambiente. Ainda segundo o órgão ambiental, pelo menos 100 pessoas foram fiscalizadas. E 15 delas foram conduzidas ao quartel da polícia em Caratinga. Ainda conforme o órgão, a multa mais alta aplicada neste torneio chega a quase 60 mil reais. Portanto, os pássaros recolhidos, alguns deles foram avaliados e soltos ao meio ambiente. Já outros passariam pelo processo de readequação para serem soltos no meio ambiente. A polícia reforçou que torneios de pássaros não são proibidos. Mas precisam estar dentro dos requisitos legais dos órgãos ambientais. Portanto, esta operação foi no bairro Anápolis, em Caratinga. Eu volto com você nos estúdios do MG Record, Saulo.